Os principais candidatos à presidência cumprem agenda em São Paulo nesta quinta-feira e o Esta Manhã fica de olho. Todos os candidatos também ficaram de olho na fala de Lula no Piauí. O petista pediu voto fora de hora. Eu queria pedir para vocês, cada mulher ou cada homem do Piauí que tem disposição de votar em mim, que tem disposição de votar no hélito, eu queria pedir para vocês que no dia 2 de outubro vote em mim, vote no hélito, mas primeiro vote no Rafael, porque ele vai cuidar do povo do Piauí. A legislação eleitoral determina que pedidos de voto só podem ser feitos a partir do dia 16 de agosto. Caso haja denúncia, a punição varia de multa até a cassação da chapa. Hoje em São Paulo, o petista quer formalizar acordo com André Janones do Avante para que ele desista da candidatura à presidência para apoiar Lula, já no primeiro turno. Também na capital paulista, o presidente Jair Bolsonaro participa de mais um encontro com evangélicos. Às 11 da manhã, o candidato à reeleição pelo PL se reúne com representantes da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Nesta quarta-feira, o presidente voltou a criticar o STF durante encontro com empresários em Brasília. Aqueles que deveriam zelar pela nossa liberdade estão exatamente fazendo o contrato. Quem se eleger ou reeleger do Piauí Público neste ano, indica mais dois para o Supremo Tribunal Federal. A gente vai mudando. Sir Gomes é a presença certa na Convenção Estadual do PDT em São Paulo. Os PDTistas confirmaram o nome de Elvis César para disputar o Palácio dos Bandeirantes e descartam qualquer chance de apoiar Fernando Haddad por considerar que o petista não representa o projeto de Ciro. A senadora Simone Tevich e Mara Gabrilli encerram a agenda paulistana na tarde desta quinta-feira no Instituto Jô Clemente, antiga pai. Inclusão é um dos pontos do programa que mais tem sido divulgado pela candidata da coligação MDB, PSDB e Cidadania. E Mara Gabrilli conhece bem a realidade dos portadores de necessidades especiais. Entre os candidatos que registraram a candidatura no TSE, Felipe Dávila, do Novo, é, por enquanto, o que declarou o maior patrimônio, mais de 25 milhões de reais. Líderes nas pesquisas de intenção de voto, Lula e Bolsonaro, ainda não registraram suas candidaturas junto ao TSE. Ciro Gomes e Simone Tevich também ainda não protocolaram as candidaturas. Ciro Gomes e Simone Tevich